A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Vós sois a alma da igreja Vós sois a vida, sois o amor Vós sois a graça bem-fazeja Que nos irmana no Senhor Vós sois a graça bem-fazeja Vós sois a graça bem-fazeja E as nossas almas preparar Para o que Deus nos quer falar E as nossas almas preparar Para o que Deus nos quer falar A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Vem, o amor de Jesus Vem sobre nós, ó Senhor A nós, a nós descer divina luz Vem com a tua graça Vem com teu amor, Senhor Vem Vem